Eu também tenho água aqui. Eu tenho algumas válvulas, duas válvulas, três válvulas. E... Orange. É, eu tenho uma válvula azul, uma vermelha e uma amarela. Na porta de saída, agora tá escrito Orange. Orange? Tá, então deve ser vermelho e amarelo. Ó, aqui tem uns canos vermelhos. Tá, é... eu abri o vermelho e abri o amarelo. Diminuiu a água. Diminuiu? Esvaziou aqui, isso. Tá, beleza. Abriu. Abriu? Eu acho que abriu. Mas é só isso? Abriu. Já resolvemos, então? Resolveu. Beleza. É que conseguimos a conquista. Conseguimos? Eu não sei, pra mim não tá pulando nada. This is fine. Ah... Então tá. É... Bring down... Bring down the wind in light. Como? Tem uma mensagem na parede. Ah. Que tá falando o que? Bringing down the wind in light. Tipo, traga a luz que guia? Pode ser. Tem... Tem... Tem uma... Tem uma... Ah, consegui abrir. Tem uma estátua tenebrosa ali que eu acho que ela vai me atacar. Eu passei por algumas dessas no caminho. Elas não atacam? Eu não sei. Na verdade ele parece um Power Ranger. Ele é meio estranho. Eita, dá pra apagar essas luzes. Dá? É, dá. Mas eu... Eu não quero isso. Eu quero elas acesas mesmo. Tá, mas... É... Você chegou em alguma parte que tem algum puzzle? Alguma coisa assim? Eu tô numa sala muito grande agora. Tá. Tem várias estátuas. Hum. É... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Aqui aparentemente não tem nada. Eita, bexiga. Tem alguma coisa andando ali. Ah... Acerta no meio dos olhos. É o máximo que eu posso ajudar. Sumiu. Tá. Que bom. Tem um retrato de um cachorro aqui. Um retrato de um cachorro? Nossa, eu tô num lugar muito escuro. Retrato de um cachorro? Eu não sei o que eu posso te ajudar com o retrato de um cachorro. Tem um portão com diamantes azuis. Ah. Ah... Eu vou pro outro lado agora. Hum. Tá. Por enquanto eu não tenho nenhuma pista que me ajude em nada, cara. Tem tipo uma rosa dos ventos no chão aqui. Uma rosa dos ventos? Tá. Tá. Da hora. Beleza. Eu tenho um mapa aqui. É... A sala que você tá. É mais ou menos como? Ela... Ela... É tipo vários corredores, assim, sabe? Sabe a marcha de um carro? Ah. Então, é mais ou menos isso. Hum. Tem um mapa que eu tô vendo. Acho que não mostra. Eu vou pra direita. Ó. Eu vou pra direita. Tem uma entrada. Daí depois tem pra baixo. E depois uma pra cima. Agora, nesse corredor aqui, tem outro cachorro. Com uma cabeça de candelabro. Ixi. Peraí. Deixa eu tentar voltar aqui. Ó. Eu achei um portão verde. Não sei se ajuda. Tem alguns símbolos desenhados nele? Ah... Tem um diamante verde, assim. Diamante verde? Ah... Hum... Não. Isso não ajuda. Mas, então. É. Vamos tentar fazer assim, ó. É... Começando do máximo leste possível. Far East. Ou seja, é o E. Do negócio lá da... Que diz o norte, leste. Oeste e sul. É o... Do máximo E possível. Eu acho que é esquerda, não é? Tá. Peraí que eu vou tentar voltar lá. Pra ver se tem. O da hora é que... Nem em português eu sei qual lado é o oeste e qual o leste. E aqui eu também não sei qual que é East e qual... E qual traduz East e qual que traduz West. Então, tipo, vai ser meio difícil isso aqui. Hum... Bom, eu devo dizer que eu já não faço mais ideia de onde que eu tô. Isso é mal, né? Tô completamente perdido. É, isso provavelmente é mal. Então, você vai, tipo, ir um pouquinho pro... Pro... Pro oeste, aliás. Que é pra esquerda. Ah, tá. Beleza. Então tem outro corredor aqui. Tá, e daí você vai, é... Pro Norte. Pro Norte, isso. Tá. E aí? Daí você move mais dois passos pro Norte. Hã. É, mas antes... Na verdade, antes você move um passo pro East, ou seja, pra direita. Tá, aqui já não faz mais sentido. Droga. É nada. Tipo, antes de mover os dois passos pro Norte, você vai dar um passo pra direita. É, então. Eu caio meio que num lugar fechado. Hum... Acho que travou aqui. Ou ele tá brincando com meu coração. Hum... Até caiu aqui. Caiu? Existingame. Não! Não! Ele fechou aí? Fechou! Que lixo, mano. Eita, que diferença de lugar aqui. Tudo chique. É, então. Então, a gente meio que debulgou o jogo. Então, agora a gente resolveu que eu vou ser o explorador. Pra minha desgraça. Por algum motivo, ele tá dando lag aqui. E... Ah... Tá, e tem sangue na parede aqui. Nossa, mano. Tá dando muito lag. Tá realmente dando bastante lag. Nossa. Por que raios isso está acontecendo? Ah, eu tô ouvindo... Ah, deixa eu tentar dar um jeito no lag. Porque pra mim não tava dando nem um pouco desse lag no... No outro... No outro lado. Rapidão. Ah, é. Tá melhor. Bom, então beleza. É... Tô vendo. É... Aqui, pra mim, tem um pilar à esquerda que tem um olho verde. É... Um olho vermelho, desculpa. E à direita tem um pilar com o olho verde. A verde? É. À esquerda, vermelho. À direita, verde. Tá, então... É... Na coluna vermelha... Na coluna vermelha... Aê, abriu. Aê, abriu. Sim, com vários animais. Sim, com vários animais. Isso, exatamente. O que eu tô vendo agora... É tipo um gato com as patas da frente de pássaro... Com uma cabeça de caveira... E ali tem umas asas. Tá, deixa eu só dar uma ligada aqui... Eu acho que esse puzzle tem tempo... Porque eu tô ouvindo um tique... Tique... Tem um relógio aqui. É, então. Vai ficando muito tenebrio as avagadas. Por isso que eu quero que esse você faça rápido, por favor. Como que é o corpo dele? É... Ele é tipo um gato. Só que as patas... É... As patas da frente dele são de galinha. Ele tem asas nas costas e asas no rabo. E ele usa... E ele tem uma cabeça de caveira. Ah, tá. Então é corpo... É... Cabeça de caveira, pata da frente de galinha. Asa e uma cauda com umas plumagens. Parece uma asa também. É, igualzinho a asa de cima. Tá. Então o símbolo da esquerda... Tá. É um... É tipo uma caixa aberta embaixo. Uma caixa aberta embaixo? Uma bolinha com uma cruz com um rabo. Não sei se dá pra entender isso. Eita, pô! Tá, entendi. Peguei e daí eu tenho que colocar aqui. Beleza? Qual que é o segundo? A do meio é um candelabro com bolinha em cima. Candelabro... Tá. Beleza, peguei. E daí aqui. Tá. E a última é um F com dois cortes. F com dois cortes. Ah, tá. Beleza. Vamos ver. Tá. Yes! Deu certo! Boa! E aí? Tá bom. Agora, pra você, deve ter aberto uma passagem lá... Tá. É uma passagem lá atrás, perto da onde tem... Abril dos canos. Isso, exatamente. Dos canos. Pra mim tá escrito verde. Ou seja, você vai ter que fazer amarelo e azul. E a água tá subindo. Que maravilha. Pior que eu, não sei você, mas eu tenho um trauma de água, assim. Me lembra a Minise, ela... É, então, exatamente. Eu também. Abril? Abril. Deu um lag absurdo, mas abriu. Então tá. Beleza. Nossa, é muito escuro isso aqui, cara. Agora deve ser aquele... Aquele mapa. Ah... É, pode ser que seja. Mas, tipo, eu não tô vendo nada. Tem alguma entrada aqui pra esquerda? Então, é... Abaixou a água. Você entrou na porta? Sim, entrei. Tá aí, pronto. Beleza, entrei. Aí tem duas grades. É, eu passei por elas. As duas já? É, já. Tá, beleza. Eu tô aqui bem no centro da rosa dos... Dos ventos. Dos ventos, é. Deixa eu tentar descobrir onde desse mapa é a rosa dos ventos. Eu preciso descobrir qual que é a conexão com aqueles animais. Tá. Então, é... Você tem certeza se você viu coisa se mexendo aqui? Porque eu já tô com cagaço. Eu vi em um dos lados. Ah, que bom. Que bom. Dá uma explorada aí pra... Talvez você encontre. Eu achei um portão com duas coisas verdes. Ah, eu achei o gato que você tinha falado. Interessante. Ó, tem um livro verde. Tá. Tem um livro vermelho. É, então. É isso que eu tava tentando ligar. Só que eu não tenho certeza se... Se eles falam. Todos eles mesmo que tem essas mesmas falas, né? É. Eu não tenho certeza se isso... Faz alguma coisa. Tipo, entra lá na rosa dos ventos. Você consegue ficar lê, né? Eita. Ah, tá. Eu achei que eu tinha visto uma passagem da hora aqui, mas é tipo... Problemas gráficos. Pera aí que eu não faço ideia de onde tá a rosa dos ventos agora. Eu andei demais. Eita, o que é isso? Ah. Eu achei uma alavanca verde. Eu acho que eu abri um portão verde. Não, eu travei esse portão que eu tava. Eu... Eu travei os dois portões. Tá. Eu imagino... Que eu tenho que... Vir aqui... E... Tá. Eu imagino que eu só posso vir aqui... Eita, aconteceu alguma coisa aqui. Sério? Eu posso puxar de novo. Puxei de novo a alavanca. Mas eu tô... O mapa... Agora tem... Descrições. Descrições? É. Ah. Tipo, tem uma sala com X azul. Uma sala com X vermelho. Um local aqui que provavelmente foi onde você... Ah, agora eu acho que eu sei onde você começa. É. Eu tô no... Eu tô numa alavanca verde. Então... Puta, tá sumindo os bagulho. Tá sumindo? Cacete. O que que deixou isso aqui assim? Eu puxei de novo. Você consegue ir pra achar a roda dos ventos? Tá, eu acho que eu consigo. Só que eu vou ter que despuxar de novo essa alavanca. Porque... É... Se eu puxar ela, eu fico preso numa sala. Eu acho que é a minha alavanca aqui, Ricardo. Ah, é a sua alavanca? É. Tá. Ah... Então, beleza. Ah, eu acho que eu já sei onde que é a saída. Eu acho que eu entendi esse mapa. Entendeu? Entendi. É... Eu não sei... Ah, entendi, ó. É... Tem uma parte branca aqui, que indica onde você começou. Hum. Aí uma das salas tem um X, que deve ser a alavanca pra abrir o portão. Tá. Daí... Depois... Daí tem dois portões, tipo, branco, que é o que você já passou. Tem dois azul, dois verde e dois vermelho. Você vai ter que... Aí tu vai ter que tentar resolver esses puzzles todos pra você conseguir abrir todos os portões daquele esquema, eu acho. Você abre um, ele fecha outro. Tá. Então eu tenho que voltar pra roda dos ventos? É, entra lá que eu acho que eu já sei onde que... Depois eu já vou saber te guiar. Tá. Então foi um pouquinho que eu não faço na ideia de onde tá essa boneca. O cachorro com cabeça de candelabro. Eu achei a alavanca azul. Achou? Sim. É, então, volta um pouquinho e vê se você tá na roda dos ventos. Ah, tá. Tô. Tô nela, exatamente nela. Ah, então beleza. Nela, aí na frente tem os portões brancos, né? É, agora tem um atrás. Ah, beleza. Então, ó, você vai... Ah, sim, exatamente, exatamente isso. É, né? Então beleza. Então eu sei exatamente onde você tá. Tá. Então você vai pra direita, naquela sala... Na próxima sala direita vai ter a alavanca azul que você já achou. Tá, eu já puxei. Tá, então a primeira porta já tá aberta, tá mostrando pra mim. Tá. Então você vai reto. Eu continuo indo pra direita, né? Isso. Aí você vai subir. É, eu vou pra esquerda. Pra mim só tem como ir pra esquerda. Isso. E daí já vai ter um portão aberto aí. Sim. Isso. Aí você vai pra direita. Tá. E aí você vai pra baixo. Vai ter um portão verde. Então, só que agora tem um portão azul aqui que fechou. Peraí que eu vou... Vou ter que apertar de novo. Portão azul fechado? É. Eu acho que eu vou ter que voltar pro outro lado e tentar fazer alguma outra coisa. É, não. Então peraí. Será que você foi pro outro lado? É, eu fui pro lado que tava a alavanca azul. Tem certeza? Sim. Eu acho que eu vou ter que então ir pro outro lado. Ó, eu tô nas rosas dos ventos. Eu tô indo pra esquerda da rosas dos ventos. Que é pro lado contrário da alavanca azul. É. Isso, exatamente. Eu tô explorando esse lado. Tá. Tem um portão azul aqui que tá aberto. Tá, então aí vai ter uma alavanca verde. Isso, exatamente. E um portão verde. Tá, eu puxei ela. Você conseguiu passar? Então, daí agora eu consigo voltar. Esse portão azul, antes tava fechado. Tava fechado o portão azul de um lado. E quando eu puxava a alavanca verde do outro, eu não conseguia passar. Ficava preso na sala. Então agora eu conseguia entrar pelo portão azul. Então agora eu consigo passar aqui e voltei na rosas dos ventos. Tá. Então tenta passar ali de novo. Porque... Ali aonde? É, naquela primeira que você foi, sabe? No azul. No azul, tá. Beleza. Então aí... É, o portão azul ainda tá fechado. É, você vai ter que ir naquela sala da alavanca azul. É. Ah, e puxar de novo. É. Tá, beleza. A gente tem que chegar na... Tentar dar um jeito de destravar o portão vermelho. Tá. Pra você conseguir sair. Tá. Eu consegui, então, puxar a alavanca azul. E daí agora eu consigo passar lá. Beleza, consegui passar. Tem o portão verde. Portão verde? Deixa eu ver. Tem. Tem um que tá aberto agora. Eu tô passando por ele. Dentro dessa sala tem a alavanca vermelha. Isso, exatamente. Aí precisa ver qual portão que ele vai abrir. Hum. Ó, se você... Beleza, você abriu a alavanca vermelha. Isso. Aí você... No portão verde. Se você seguir reto... Ah. E depois virar pra direita, tem um portão vermelho aí. Ah... É, ele tá fechado. Ah, então é o outro que tá aberto. Melhor ainda. Ah, você sabe como eu chego nesse outro? Sei. Tenta voltar pra rosa dos ventos. Vê se você consegue. Tá, beleza. Tá, cheguei na rosa dos ventos. Tá. Então vai na sala da alavanca azul e libera o portão da esquerda. Vai na sala da... Da alavanca azul? É, aperta pra ele... Pra ele abrir o portão azul do lado esquerdo, que você foi a segunda vez. Tá, beleza. Ah... Então agora eu venho por aqui. Aí você vai cair naquela sala com a alavanca verde. É, isso. Tem um portão verde aí. Você consegue abrir esse portão? Pera aí. Ah... Então, eu... É... Ele vai tá... Fechado. Agora eu puxo a alavanca verde? Isso. Teoricamente ele vai abrir. Sim, ele vai abrir. Na teoria, o portão vermelho aí tá aberto e você consegue escapar. Hum... Portão vermelho? Sim, tá aberto. Então você pode sair que essa é a saída. Checkpoint, mano. Tá legal. Tá. Nossa, tô lá fora. Tem um negócio de xadrez aqui. Eu tô congelando. Eita, pô. Xadrez? É, tem um negócio meio de xadrez aqui. Pera aí que eu vou tentar achar alguma coisa. Tá. Hum... Tem uma coisa aqui que essa pessoa não quer me dar. Ah... It's Frozen Solid. Tá. Os... Os negócios de xadrez estão... Ah, não é xadrez, é dama? Não, é xadrez. Tem tipo uma peça de dama aqui. Então, é xadrez mesmo. Tem até o rei no meio. Tem um rei aí? Tem. E tá tudo congelado. Eu não sei o que que isso vai fazer de diferença. Ah, eu consigo... Tem uma alavanca aqui. Não consigo fazer nada com ela. Ah... Não, aparentemente não. Opa! Tem um gerador. Press Interaction Button. Tá. Pera aí que eu tô... Você pode presser o botão S. É... Interaction Button? Qual é o E? Vixi... Isso vai dar errado. Isso provavelmente vai dar errado. Tá, tudo bem. Beleza. Consegui. Uma vez. Beleza, consegui duas vezes. Yes, consegui. Vixi, eu tô quase congelando. Tô quase congelando. Hum... Mas ele não deveria tá funcionando? O gerador? Hum... Tô tentando achar se eu acho alguma coisa aqui. Eu liguei o gerador. Eu não sei o que que isso faz. Ah... Você ligou? Sim. Deixa eu ver se funciona o amado. Gerador? Putz, será que não é o negócio de... Do vídeo que tem aí? É, então eu tô... Ah, agora rodou aqui. Tá. Eu tô quase congelado. Então eu acho que você tem que... Você tem que se apressar um pouco. You can press the S. Doutor. Tô rodando o bagulho aqui. Tá. Eu consigo agora escolher as peças. Eu não acho que eu consigo esconder do frio. Fica aqui no cantinho. Tá tendo algum resultado aí? Hum... Não. Tipo, provavelmente você vai ter que me dizer o que fazer com as peças. Ele tá rodando, mas... Tipo, ele parou aqui. Será que o gerador desligou? Não, não me fala isso não. Foi difícil. Não, não. Eu tô congelando. Não, o gerador tá funcionando. Caramba. Eu consigo selecionar as peças... As peças brancas. Eu só não sei o que fazer com elas. Eu consigo ver, sei lá... Uns... 40% da minha tela. Cacete. Vai que ceia, puta. O vídeo mostra alguma coisa de xadrez? Não, ele não tá gerando o vídeo. Então, você tem que voltar ele. Tem uma alavanquinha que você tem que girar pra ele voltar. E daí rodar. Então, só que ele não tá mais girando a alavanca. Não? Nossa, eu tô vendo... 20% da minha tela agora. Você tá ferrado. Eu tô ferrado. Quando o meu guia fala que eu tô ferrado, é porque eu tô ferrado mesmo. Caramba, isso aqui deveria funcionar, cacete. Tô movendo as peças aleatoriamente aqui. Não tem a bagaça ali mesmo. Não tem como voltar, alguma coisa assim? Então, ele... Porque aquela hora que você girou a manivela... É. Ele tá deixando eu apertar E no negócio aqui e rodar com o mouse. É. Mas ele não tá deixando mais... Eita. É, eu morri. É. Beleza, retry from checkpoint. É por isso que tinha um checkpoint no negócio, né? Ai, caramba. Eu morri congelado. Tá hora. Ah, eu acho que eu preciso achar o filme. Ah, pode ser. Porque não tem nada aqui. Não tinha nenhum filme aí, né? Eu coloquei um cartucho ali em cima, mas eu acho que não é. Tá, o gerador tá ligado. Ah, tá rodando. Tá rodando agora? Tá o filme. Beleza. Sim. Peraí, ele tá fazendo trocentes movimentos. E aí, eu tô tentando ler as letrinhas. Sá. A caceta já acabou. Eu não decorei. congelado nesse ponto, você deve imaginar. Tá. Então, você consegue ver o rei? Sim, tô vendo ele. O peão na frente dele. É. Você vai andar duas casas pra frente. Tá. Beleza, andei. E agora? Aí, o bispo do lado direito do rei, você vai andar três casas e ele vai ficar na mesma folheira do que eu. Eu não consigo mexer em outra. Ele anda na diagonal. Eu não consigo mexer. O cara já jogou? O quê? O cara tem que jogar? Ah... Ah, eu tenho que mover a peça preta agora. Ah, você tem que mover a preta também? Sim, droga. Então, você vai mover tudo, é mais difícil. Não é só três movimentos. Eu não tô vendo nada agora. Ó, você sabe o peão que você mexeu? Ah, eu sei. Você vai mexer o preto igual, ele vai parar na frente do seu peão. Tá. Beleza, movida. E agora é o bispo, né? É isso. Bispo, você vai mexer três casas e ele vai ficar do lado, na mesma linha do seu peão. Beleza, e o preto agora? Agora, é... É o peão dele. Peraí, deixa eu ligar o vídeo agora. Oh, saco. Isso aqui não para, cacete. Eu não consigo ver nada. Ah... É, o peão é o segundo do lado da rainha. Vixe, mano. Tá difícil de saber qual que é a rainha, tá? Beleza, é o segundo, tá? Você vai andar uma casa com ele. Ele é o peão da frente do cavalo do lado da rainha. Resetou tudo, puta que pariu. Eu tô fudido. É, eu realmente tô ferrado. Ele recebeu tudo. Yay, morri. Ai, caramba, viu? Pelo que eu entendi, ele quer fazer um checkmate de pastor. Checkmate de pastor, o que quer dizer? Você mata o rei em três rodadas. Ah, tá. Então, se eu soubesse como faria isso, eu poderia fazer sozinho. É, na teoria, é uma fórmula pronta. Tá, legal. Se eu fosse menos bocó. O peão do rei, você anda duas casas. Tá. E daí o outro? E o peão do rei preto, duas casas. O peão do rei preto, duas casas. Aí o seu bispo. Você vai andar três casas. Tá. Para o lado da rainha. Beleza. E daí... Vou ligar de novo aqui. Tá. Se eu me engano é o peão... Aí é o peão... O cavalo do lado da rainha preto, você anda uma casa. Ah... O peão do cavalo. Esse aqui... Esse aqui é o cavalo. É, do lado da rainha. Tá. Vixe, eu ressentei tudo. Cacete. Ah... Pensa antes, peraí. Ó, o peão. Os dois peões. Tá. E o bispo. O bispo ficou do lado do seu peão branco? É, ficou na mesma linha. Então, deveria ser o... Agora é o peão do cavalo. Porque você anda uma para liberar o cavalo. É que é meio difícil. Me fala qual é a linha. É a A, a B... Tá, peraí então. Ah, tá. O cavalo fica perto da torre? É, do lado da torre. Ah, tá. Então, beleza. Andou uma casa. Isso. Tá. Então, ó... Beleza. Um peão andou duas, o outro peão preto andou duas. Tá. Aí, o seu bispo andou três, deixou o peão próximo. Agora a sua rainha vai andar duas casas. Vai ficar uma atrás do seu primeiro peão. Só que na diagonal dele, entendeu? Tá, beleza. Consegui. E a última? Peraí, deixa eu... Deixa eu clicar de novo aqui. Tá. Dá pra confirmar pra gente falar desse. Tá. Eu acho que agora dá. Sabe do cavalo que liberou? O cavalo o quê? Você liberou um cavalo. Quando você mexeu o peão preto, ele liberou. Ah, sim. Você vai colocar o cavalo do lado direito do peão que você andou. Tá. O knight. Aqui. Não, resetou tudo. Putz. Tá. Então, esse aqui move dois. Ah, esse aqui. Esse aqui move dois. Daí, você vem pra cá. Ah, caramba. Assim fica difícil de ver. Daí você. Você vai andar. Daí a rainha. Vai andar até aqui. E daí o cavalo vai fazer o quê? Ele vai ficar do lado do peão que estava na frente dele. Mas de qual lado? É porque ele anda em L. É do lado... É do lado... É do lado... Pra direita, pra mim, aqui. É na frente do bis. Não da frente da torre. Na frente do bis. Ah, tá. Beleza. Fiz. Tem mais algum... A sua rainha... Ah. Ela vai comer o peão que está na frente dela. Vai comer... E ela vai dar o checkmate. Você vai andar com ela até comer o peão. Tá, beleza. E ela vai dar o checkmate. Aí, acho que deu certo. Deixa eu ver. Eu consigo passar da porta? Cadê a porta? Ah, eu consegui. Eu consegui. Conseguiu? Open. Vai logo. Vai logo. O que eu não consegui entrar? O que eu não consegui entrar? O que eu não consegui entrar? Ah, eu consegui. Nossa. Checkpoint. Yes, checkpoint. Nossa, mano. Puts. Puts. Então, lembra aqueles um passo para a direita, um passo para a esquerda, essas coisas? Sim. Então, é agora que a gente vai ter que fazer isso. É agora que você vai ter que pegar os livros, cara. Você não pode. Nós não podemos ficar aqui. Me ajuda. Por favor, Blake. Tá bom. Ok, ok. Jesus. Beleza. F***. F***. Ótimo trabalho, Blake. Ótimo trabalho. Você vai ser um ótimo pai.